Agora, esse castelo de cartas, pode se fazer assim e isso está resolvido. Bastando que cada um se iluminasse. É uma mudança de frequência interna. Não é sair daqui e falar, vou mudar o mundo. Sabe quanto? Nunca. Não dura cinco minutos. Se você estiver pensando seriamente em fazer isso, você não dura cinco minutos. Então, este caminho já foi tentado N vezes. Não é por esse caminho. Vamos sair e quebrar tudo. Não é por esse caminho. Isso é fazer o jogo que eles querem. O único caminho que existe é o da iluminação. Cada um se iluminar. Daí muda. Aí muda. Num instante. Porque precisa de uma massa crítica pequena para fazer uma coisa dessa. Tipo... 50 famílias. Que resolvam morar num lugar e criar uma comunidade autossustentável. Ponto. Só isso. Só isso. O dia que existir isso no planeta Terra, o planeta mudou. Porque o dia que tiver 50 famílias numa comunidade dessa, funcionando, e funcionando, vamos traduzir o funcionando. Não é sair para fazer compra no supermercado. É totalmente independente. Sem briga, sem discussão, sem inveja, sem ciúme, sem tititi, sem calúnia, sem difamação, sem perseguição, sem política. Certo? De uma família falar da outra, junta cinco aqui contra três ali. Um clã aqui contra outro clã. Entendeu? A facção daqui com a facção de lá. Sabe? A sociedade humana. Os sete bilhões. Como eles vivem hoje. Se o dia que se conseguir 50 que façam isso. Que vivessem como irmãos. Sem... Este é meu. Este é seu. Entendeu? Por que que você botou mais feijão no seu prato? O dia que se conseguir isto. No mesmo dia vai ter a família 52. Depois a 60. Depois a 150. Depois a mil. Depois... Isso vira milhares, 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 milhões. Mudou. Mudou. Bastava um exemplo desse. Para mudar tudo. Isso... Esse conceito. Se você pegar e estender para qualquer atividade humana. Dá o mesmo resultado. Se você conseguir montar uma empresa. Que todos são sócios. E todos trabalham. Na santa paz. Dando o máximo de si. Pelo bem comum. Produzindo o melhor serviço possível. Pelo preço absolutamente justo. Imagine uma empresa dessa. O lucro. E o sucesso que teria. Porque é o contrário de tudo que existe. Então qualquer coisa que você imagine em termos de relacionamento humano. E que você coloque esta filosofia de vida. É uma irmandade. Então ninguém vai difamar. Ninguém vai caluniar. Ninguém vai falar da roupa do outro. Da roupa da outra. Entendeu? Todo mundo voltado para o todo. Trabalhando pelo todo. Para o todo. E pelo todo. Entrando sem. E saindo sem. Vão falar. Ah, isso é o paraíso celestial? Não. Isso é possível num planeta de terceira dimensão. É possível. Conta não? Hã? Conta. Mas é possível. Porque você pega as pessoas que evoluíram e evoluíram. E você vai selecionando. Esse evoluiu. Esse, esse, esse. Vai. A pirâmide. Vai. Só tendo gente que evoluiu. Fica fácil ter um planeta desse jeito. Agora, para chegar lá, é preciso ter iluminação. Porque se não, se não, põe você lá numa comunidade. E já vai começar a discussão. Já vai começar a briga. Já vai começar, não, porque eu quero isso. Isso é meu. Isso aqui. Eu, 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 eu trabalhei mais. Acabou. Entendeu? Eu falei 50. Não se consegue arrumar 10. Entendeu? Dentro da mesma família. Na mesma família. Não são de duas famílias, não. Estranhas. Na mesma família. Você sabe o que que é. Você já sabe o que que é a mesma família. Pega as datas festivas. E vê o que que acontece nessas datas. Quando junta todo mundo no cubo. É? É. Ano novo. Todo mundo no cubo. Chama todo mundo. Aí aquilo lá gera o que? Mais energia negativa. E aí.